Oi gente, olha eu aqui de novo. Hoje eu quero te ensinar a costura da blusa de manga japonesa. No vídeo anterior a este, eu ensino a modelagem. Se você perdeu, é só clicar aqui em cima e você vai ser direcionado ao vídeo onde eu ensino essa modelagem. Eu espero que você esteja gostando e eu sempre tento deixar bastante dicas para você que está iniciando a aprender com mais facilidade. Então, vamos ao tutorial? Para cortar este molde, eu já posicionei meu tecido em cima da cama. Eu não tenho uma mesa de corte aqui em casa e a minha mesa que tem aqui é estreita. Então, este tecido também é escorregadio. Então, eu estou cortando na cama. Já prendi o molde no colchão com o alfinete. Para mim, essa é a melhor forma de cortar o tecido que escorrega principalmente, porque o alfinete ele prende bem no colchão, só ter o cuidado depois de tirar o alfinete, né? Então, eu já coloquei o meu tecido, esse tecido tem 1,50m de largura e aqui está a posição da aurela. A aurela está no comprimento do tecido. Então, eu já dobrei para lá. E aí, você tem que, a mesma largura que tem daqui, aqui, da dobra até a aurela, tem que ter desse lado também, olha. Então, vamos dizer que tenha dado 50. Então, tem que ter 50 de largura toda a dobra. Isso que se chama cortar no fio do tecido. Não adianta você dobrar o comprimento da aurela assim, olha, e depois colocar de qualquer jeito o molde. Tem que estar na mesma distância, na mesma largura, para não ficar torto o seu molde. Se o seu tecido, ele tem uma estampa, você tem que observar essa estampa. Então, vamos dizer, no meu caso aqui é borboleta. Vamos dizer que as borboletas fossem todas em pezinhas. Eu não poderia pegar esse molde, cortar a frente de um jeito, na hora de cortar as costas, virar o molde para aproveitar o tecido. Aí, o que aconteceria? A frente ficaria com as estampas de um jeito e as costas de outro. E como o meu tecido não tem esse problema, não vai interferir muito, não. Eu já coloquei a margem de costura nele, no tecido. Eu não coloquei no molde, mas você em casa, você coloca no molde, para facilitar, principalmente para quem está iniciando. Então, aqui eu acrescentei, olha, no decote, um centímetro, no ombro e nas laterais, um centímetro e meio. E na barra, eu coloquei dois centímetros. Eu vou fazer costura francesa, então, por isso que eu estou acrescentando essa quantidade de margem de costura. Se você vai só verlocar, você pode deixar menos margem de costura. Porém, no meu caso, o tecido dele é transparente, então, vai aparecer o acabamento, né, então, eu quero fazer essa costura francesa. Não sei se eu falei, mas o meu tecido tem um metro e cinquenta de largura. A maioria das vezes, o tecido tem um metro e quarenta. Então, você tem que saber quanto que você vai gastar de tecido, sabendo também a largura do seu tecido. Então, se meu tecido fosse mais estreito, eu ia gastar pelo menos o dobro da altura do molde. Então, vamos dizer que daqui que tenha setenta centímetros, por exemplo, eu ia gastar mais setenta centímetros pro molde. E, pra cortar outra parte. E ainda tem os acabamentos, que você tem que saber o que que você vai fazer. Se você vai acrescentar viés. Então, tudo você tem que pensar antes de cortar. No meu caso aqui, eu tenho bastante tecido. E eu tô, já vou cortar, mas, quando, principalmente na hora de você comprar o tecido, você tem que pensar nisso. Principalmente moldes que são muitos largos, a pessoa tem um manequim maior, geralmente é duas alturas no mínimo. E, pra pessoas que tem manequim menor, no meu caso, daria pra cortar esses dois moldes frente e costa aqui nessa largura aqui, ó. Nesse molde meu, a tamanho 44, não vai dar pra cortar ele totalmente nessa largura. Provavelmente, a parte das costas, a parte da frente, eu vou medir daqui pra baixo, ó. Então, eu vou gastar um pouco mais do que essa altura aqui. Como o meu molde foi feito frente e costa no mesmo molde, agora eu vou recortar aqui no papel a parte da... Tirando o excesso aqui das costas. Tanto aqui, quanto embaixo. Eu vou tirar aquela parte, porque a minha frente é menor do que as costas embaixo. Se o seu for igual, eu não preciso tirar. Agora, eu vou tirar essa parte aqui. Pra cortar a parte da frente, eu nem mexi muito com o tecido do lugar, porque, como eu disse, tecido é muito escorregadio. Então, eu até cheguei a câmera um pouquinho pra cá e deixei na mesma posição. Então, a mesma coisa da frente. Deixei um centímetro no decote, um e meio nos ombros, na lateral, na... Toda a lateral aqui, ó, do braço, da lateral. E aqui embaixo, dois centímetros. Posicionei com os alfinetes certinho. Então, a mesma largura daqui aqui, no meio, tudo certinho, ó. Mesma largura de cima e embaixo. Como, não sei se eu falei, mas... Então, eu não vou pegar metade da largura da parte de cima, olha. Não daria pra eu cortar a outra parte do outro lado. Então, eu dobrei aquela parte que tava sobrando pra lá. Dobrei pra cá. Posicionei de forma que dê pra aproveitar o máximo de tecido possível. Então, agora eu vou cortar a mesma coisa da frente. Eu coloquei a frente e a costa em cima do outro. Quero que você observe que aqui nos cantinhos, é... É a parte da frente, ela tá um pouquinho maior. Isso acontece porque eu não coloquei a margem de costura no molde. Eu coloquei no tecido. Então, às vezes, na hora de marcar, você sai um pouquinho fora. E como o tecido é molinho... Aí, mas não tem problema. É só você vir e arredondar, é igual a outra parte. Essa parte que tá certa, porque a parte das costas, ela é maior mesmo. Então, é só tirar essa diferencinha aqui, se o seu caso der, né? Por isso, quem tá iniciando, é bom a pessoa acrescentar a margem de costura no molde... Antes de cortar no tecido. Porque aí, você tem certeza que você não vai cortar nada errado. E depois, talvez você não vai saber acertar a diferença, então, depois... Então, é melhor acrescentar a margem no molde. A gente vai posicionar avesso do tecido com avesso do tecido, ou seja, a parte da frente do tecido com a parte das costas pelo lado avesso. E aí, a gente vai costurar os ombros e as laterais. E a gente vai costurar com a largura de um pé de máquina. E quando eu tiver na máquina, eu vou mostrar o que é um pé de máquina. E depois, a gente vai refilar. Eu também vou mostrar o que é refilar. Como eu disse, eu vou mostrar aqui na máquina o que é costurar com o pé de máquina. A agulha, ela bate exatamente no meio aqui do pé calcador. Desse meio até o finalzinho do pé, é que é um pé de máquina. Então, você coloca o tecido embaixo do pé calcador. E ele tem que... O tecido tem que estar aparelhado aqui com o finalzinho da máquina. Com o finalzinho do pé calcador. E aí, você costura encostando o pezinho nessa beiradinha do tecido. É o que eu vou fazer agora. Eu vou costurar os ombros e as laterais. Eu gosto de alinhavar, principalmente porque esse tecido é bem escorregadinho. Eu sempre alinhava para facilitar na hora de costurar. Então, agora a gente vai refilar. O que é refilar? A gente costura na beiradinha, mesmo assim ainda sobra uma margem aqui de costura. Então, a gente vai cortar o máximo que der bem próximo dessa costura. Você refila toda a peça toda onde você costurou. E agora, no meu caso aqui, eu tô retirando o alinhavo. Vou fazer isso na peça toda. Eu já refilei a peça todinha. Então, fica bem estreitinho a margem de costura aí. Agora, a gente vai virar a peça ao contrário, né? Botar ela lá do contrário. A gente costurou avesso com avesso. E agora, a gente vira a blusa ao contrário. E agora, a gente vai passar uma costurinha aqui, olha. De jeito que não pega nessa margem de costura que ficou por dentro. Então, a gente vai passar agora com aproximadamente um centímetro. Se, no seu caso, tiver sobrado mais, de qualquer maneira, você tem que... Não pode pegar essa costurinha que ficou por dentro. Porque senão, ela fica desfiando que o outro lado é o lado direito da peça. Então, agora, a gente vai passar uma costurinha aqui, olha. No meu caso, tá fácil porque o tecido é transparente. No seu, se você sentir dificuldade, você alinhava. No meu caso, tá fácil porque o tecido é transparente. Mas, se você tiver dificuldade, você alinhava. Vou levar pra máquina pra costurar. Depois de costurado, o avesso da blusa fica assim. E o direito... Fica dessa forma. Fica bem delicado, né? Pode... Quanto mais fininho você fizer, mais bonito fica. E agora, a gente vai fazer... Botar o viés na gola. Já alfinetei aqui o viés. Esse tecido, ele é bem até bom de trabalhar. Ele é tipo um crepe. Eu acho que é crepe. E aí, eu já tenho vídeo no canal ensinando a fazer o viés. Só você clicar aí no card em cima, que você vai ser direcionado pra esse vídeo. Eu coloco aqui o direito do viés com o direito da peça. E vou passar uma costura em volta aqui. E quando chegar aqui, como é o viés do próprio tecido, eu tenho que fazer uma emenda aqui, ó. No encontro das duas partes do viés. Após costurar o viés aqui na gola, eu passei uma costurinha na beiradinha aqui do lado do viés, prendendo. Essa costura que ficou sobrando do outro lado, chama-se costura de segurança. Pra na hora que eu virar esse viés, me dar firmeza e não ficar voltando. Essa costurinha aqui, ó. Agora, você vai pegar o viés e vai jogar ele todo pra dentro da peça. Só quero te explicar que na hora que você tá costurando o viés aqui na parte do ombro, você joga essa costura pras costas. Aí, você faz isso de um lado e de outro. Então, agora você faz, joga esse viés todo pra dentro e vira a beiradinha dele toda pra dentro. Como eu fiz aqui com o alfinete. E aí, é só passar a costurinha na beirada. Se você tiver dificuldade, você alinhava. Eu vou costurar e volto pra mostrar pro vídeo não ficar longo. Mas não tem muito mistério, não. Só costurar na beiradinha. Então, aqui eu fiz a gola. E agora, pra fazer a bainha e a manga, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou fazer a bainha de lenço que fala. Então, eu vou virar uma beiradinha da costura. E vou passar a costurinha mais próxima aqui da dobrinha do tecido. E depois eu vou refilar. Vou tirar esse excesso de tecido que ficar aqui. E aí, depois eu costuro de novo. Virando assim, ó. Quanto mais fininho fizer, mais bonitinho fica. Então, eu posso costurar na beiradinha aqui, ó. Pena que é branco, né? Costurar na beiradinha. A gente refila. Ou seja, eu corto o excesso. O excesso de tecido. E aí, essa costurinha vai ficar fininha. Aí, a gente vira pra cá e passa uma outra costurinha em cima dessa costura que foi feita. E aí, vai ficar dessa forma aqui. Fica bem fininho e fica muito bonito, principalmente em tecidos finos, né? Eu espero que você tenha aprendido. Mas, se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários abaixo que eu vou tentar te responder. Eu estou postando vídeos todos os sábados. E pra que você seja avisado, é só clicar no sininho abaixo. Que o YouTube te avisa quando eu postar um vídeo. E se você é novo por aqui, se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Antes de ir, eu quero deixar um versículo que se encontra em Salmos 34, versículo 15. Diz assim. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então, que Deus possa te abençoar pra que realmente você esteja buscando fazer a vontade dele. buscando praticar a justiça pra que ele ouça as suas orações, tá bom? Que Deus possa te abençoar. E você possa também estar aprendendo junto comigo. Eu sempre deixo vídeos aqui em cima pra você clicar e assistir aos meus tutoriais anteriores. Então, até a próxima. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL